Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar um pouquinho aqui dessa plantinha aqui, Zamiocuca. Acho que o nome é esse assim, gente. Se eu tiver pronunciado errado, vocês corrijam aí, tá? Mas acho que é esse nome aí mesmo. Então, gente, o que eu quero falar dela? Eu ganhei essa planta da minha enteada. O que eu vou falar pra vocês hoje dela, é que eu consegui fazer uma muda dela através do galho. Gente, como vocês podem ver aqui, ela caiu e quebrou. Ela quebrou em duas partes. E eu fiquei com pena de jogar o galho fora. Então, o que eu fiz? Ela tava tão bonita que eu não quis jogar fora, né? Então, o que eu fiz? Eu falei assim, será que se eu ficar aqui na terra, ela vai pegar? Aí, gente, olha aqui, pegou. O galho dela pegou. Eu não sei, eu sei que tem duas amigas aí na plataforma que eu já vi, né? Essa plantinha aqui, falando dessa plantinha. Uma, ela fez a muda dela através da folha, que foi a minha colega lá da plataforma, lá do canal, Luna, Luna no meu rancho, gente. Vocês conhecem? Se não conhecem, vão até lá conhecer o canalzinho dela, tá? Ela fez através da folha. Então, eu fiz através do galho, tá vendo aqui? Tinha dois galhinhos, sabe? O outro, como eu vi que tinha vingado, que eu tinha também vincado na terra, e ele vingou. Eu dei pra uma vizinha. E aí, ficou esse aqui. Aí, eu falei assim, ah, eu vou fazer um vídeo, mostrar pras colegas, né? Que eu consegui fazer uma muda através do galho. Então, me diz aí, quem tem uma dessa plantinha, se já fez a muda dela assim, como é que vocês fazem a muda, tá? Deixa aí nos comentários. E tem a minha amiga também, lá do canal, Ana Lúcia, do canal Ana Lúcia e Joel Rosendo, também. Ela também, uma vez, fez um vídeo sobre essa plantinha, mas eu não sei como que ela faz a muda, tá bom? Vão lá também visitar o canalzinho dela também. É muito bacana, tá? Vão até lá. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Que ela pegou através do galho. Ela quebrou, né? Como vocês viram aqui, que eu já falei, né? Tô repetindo de novo, né? E brotou. Aqui embaixo, ó, tá botando, ó, é, mudinha também, ó, tá vendo? Aqui, aqui também tem outra mudinha, eu acho que tá crescendo. E é isso aí, é só isso que eu queria falar pra vocês. Então, me contem aí, de vocês, quem mais tem, se cultiva essa plantinha, se quiserem cultivar, ó, já sabe. Se tiver alguém que tenha, pega um galinho, bota na terra, que pega. Eu vou tirar daqui e vou mostrar pra vocês, né? Que a raizinha dela, né? É uma, é, batatinha, né? Então, deixa eu tentar tirar daqui e vou mostrar, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo tirar ela sem. Eu vou tirar e já volto mostrar pra vocês. Aqui, meus amores, voltei, ó, eu tirei ela da terra, ó, como vocês podem ver, ó, 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 tá vendo? Tirei ela da terra e olha aqui, ó, tá vendo? Ela brotou, olha que bonitinha. Ela dá uma batatinha, né? Olha isso, tá vendo? Ó, tava aqui, eu tirei daqui, viu? Então, fica a dica, não sei se vocês sabem, se por acaso, é, se estiver e quebrar, ó, fica na terra que nasce. Demorou um pouco? Sim, demorou, mas brotou, tá vendo? Tá aí a dica, tá? Eu já tô pra gravar esse vídeo um tempão, mas aqui onde eu moro é muito barulho, né? Que eu me mudei, moro agora numa avenida e é muito barulhenta, entendeu? Vou estar mais calmo e resolvi gravar pra mostrar pra vocês. Então, se você gostou, você deixa o like, pra eu saber que vocês gostaram. Quero agradecer a todas as pessoas novas que estão chegando aqui no canal. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? Então, é isso aí e espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus, tá? E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau! 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 Tchau!